Hora de rainha das noivas aqui no programa e quando a gente fala em rainha das noivas é claro que a gente pensa no conforto da nossa casa, no nosso bem-estar e pra falar em bem-estar, eu vou começar mostrando pra vocês esse grande travesseiro de corpo gente, isso aqui é uma maravilha pra dormir, pra aumentar o nosso conforto, não é? e pra colocar entre as pernas, ele é perfeito e claro que pra esse travesseiro de corpo tem as fronhas especiais que a rainha também tem então isso aqui é uma excelente aquisição pra melhorar o nosso sono e já que estamos falando em cama, nós não podemos deixar de falar nos protetores de colchão vocês tem protetor de colchão na sua casa? pois é, o protetor de colchão ele faz com que a vida útil do seu colchão tenha muito, seja muito mais longa, não é? e aqui nós temos um protetor de colchões anti-estresse que tem toda uma tecnologia maravilhoso esse aqui é 100% algodão enfim, a gente encontra protetores de colchões pra todos os tamanhos de cama e eles aumentam a vida útil do nosso colchão a rainha das noivas, além dessas peças aqui, tem tudo em cama, mesa e banho objetos de decoração, almofadas, cortinas, tapetes, utensílios de cozinha enfim, tudo que veste a nossa casa a rainha das noivas da loja Conceito fica aqui na 24 de outubro esquina Coquintino Bocaiúva e nós esperamos você aqui então Obrigado.